Tô escrevi um texto e Gigi, maravilhoso, fez a música. Vamos cantar o refrão pra gente já aprender? E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu dia É fácil, bora! E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu dia E tudo que a gente aprendeu é liberdade Salve, salve, floresta! E aí, fiquem-nos por onde for Floresta serena e água de poço Diz que a palavra feia E que não falte fé Converse com o céu E convença o universo Agirá no seu tempo Por onde o vento assurirá Converse com o céu E convença o universo Agirá no seu tempo Por onde o vento assurirá Navegue em mar em mar em fundo Como o capulé e silêncio Como o sol eu sou tão bonito E a vida acredita no mundo Só é a missão do família E a luz do abraço, desejo, desejo Se é bom terminar Olha, a respiração Por onde for Será segura Estarei com você Cantando bonito, vai! E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu guia O coração E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu guia O coração E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu guia O coração O coração O coração O coração O coração E tudo que a gente aprendeu é liberdade Por onde for é o seu guia O coração 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 O que te abriu é liberdade Onde poré do seu filha O qual abraça Vem! 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 Muito obrigado!